Convidamos agora de imediato o nosso vice-presidente Juarez Pereira para encaminhar o encerramento do sétimo FAS e o lançamento do oitavo FAS, o Fórum ADCE para a Sustentabilidade. Depois de praticamente dois dias, só nos resta é agradecer, agradecer pela presença de todos os senhores que nos prestigiaram neste sétimo FAS, agradecer a brilhante participação dos nossos palestrantes e painelistas. Tivemos aqui um desfile de grandes nomes, de pessoas de alto conhecimento que vieram compartilhar conosco, fazermos que pudéssemos refletir sobre a problemática nacional, mundial, local e da nossa humanidade. Com certeza nós avançamos muito porque aqui também, não só ouvimos os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas nós estamos apresentando propostas, estamos apresentando propostas de soluções para esses problemas, tanto no aspecto da nossa política, como foi visto hoje à tarde, como até mesmo para a nossa economia do nosso Estado, como com essa última apresentação. A DCE quer sim crescer, ajudar, refletir, apoiar todas as iniciativas positivas do nosso Estado. Agradecemos ao governo do Estado, na presença aqui da nossa secretária Ana Pirinho, estender o nosso agradecimento ao governador, que sempre tem nos acolhido tão bem, e dizer que renovamos a nossa disponibilidade de ombriar juntos. Não somos muitos, mas temos muito boa vontade em querer colaborar. E posso já também, encaminhando para o oitavo, dizer que amanhã nós já começamos a trabalhar para o oitavo Fórum ADCE de Sustentabilidade, cujo tema central será o conhecimento. O material do sétimo vai estar como das edições anteriores, totalmente, todos esses temas estarão à disposição na nossa página da internet. Só é uma questão de algumas semanas, porque é um trabalho bastante demorado, mas tem sido bastante utilizado o material das edições anteriores, e com certeza nós vamos disponibilizar também toda essa riqueza deste sétimo FAS. Muito obrigado a todos e até o oitavo FAS do ano que vem. Aplausos 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 Aplausos